Fala galera, começando aqui o meu primeiro vídeo do canal E o meu primeiro vídeo do canal, galera, vai ser irritando o jogador no Free Fire Já tô aqui na partida Vou tentar irritar esse cara aqui Vamos ver o que que vai dar Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal pra tá ajudando o canal E é nóis Ê Marcelo Marcelo Mandela Heinep Nú simãn Ég er það Ég er það Það er Það var nú Ég er Það var Ég er Það er Sem á rona sá Það er Það er Það er Ég er Það er Marcel, alô! Hún we Hier ennum, hún reyndi, tán, vöntum því, mæta þið. En hún er það, hún er hrátum þegar, hún er enn. Halmann, hún er ekki, hún er hún og einhvern veginn. Nú er hún eftir að það kynæmi. Kvíkvæði hún er, hún er hún og hún er hún og hún er líka hún. Fyrir en ánar eftir sætti ekki við ánum og bæra þessu í náttugurinn. E aí, galera, eu tô tentando matar ele no barril, aí ele vai falar. É sério? Vou dizer que você é rinzinho, viu? Vou dizer que você é rinzinho. Vou ver em sipeis. O sangue O sangue O sangue Back O sangue Tóðumar sel aðeina frifar, tóðumar sel. Tóðumar sel aðeina frifar, tóðumar sel. Sus úr, tín hiulrokn ábóður, Það er satt aðeina frið E aí, Marcelo, você mora onde? Eu ouvi dizer que você é ruim, hein, Marcelo? Eu só tinha roupa gemadaça, mas era rim pra caceta. E aí, Marcelo, você mora onde? 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 E aí, Marcelo? E aí, Marcelo, você mora onde? E aí, Marcelo, você mora onde? E aí, Marcelo? E aí, Marcelo e aí? Alvequim? Hún er, Marcelo, você mora onde? E aí, Marcelo, você mora onde? É, Marcelo, você matou quantos? É, hein, me dá, mér matou-nigir, matou-nigir, matou-nigir? Não, eu sei já até o que ele tem um. Feliz hún por que ele tem um fora-kólua. Már um boba-estado! E aí, pai, pai, pai! E aí, pai, pai, pai. E aí? E aí, pai, pai. Masale é humildo. E aí, pai, 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 pai. O que é isso aí, eu meça. É tudo isso aí. É o que é o que é o que é. Tá com raiva, né? Só porque é verdade Isso aí é ruim, sim É um palhaço mesmo Aqui na minha cidade Tá cheio que isso aí é ruim Tem cara aqui, vem ver se tu mata Tví é um velho, né, já mati Seg é pra prendeom, seg þig Manu, kikkar áhung Ánveður, sígu ég var nú í þar Nei, hérna istíu, ég ég plátt E 不是u sem destudir Ég léta var átt á fór Það er á valsi, panuinn, an sua Um mekan, ammolgaði, of til dæður Ég er að luða átláin, að luða átlátt Mano, você é muito ruim Aqui tá bem ruim Falta dois caras Tenta matar esses dois caras Seu bicho ruim É isso que eu digo, roupa não joga É a roupa máxima não sei jogar, eu não tenho roupa mais Já fiz quatro píl Ai, isso é ruim Oh, risão Ai, danger Oh, risão É o que é isso? É um noob mesmo Tem um lança lá, seu risão Sabe jogar menos de lança Joga nos pés deles Nos pés do cara que ele morre Seu risão Mano okkar að því Tchau 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 Pega a safe, seu risão Ó, os caras tão aqui, ó Tenta matar eles Tenta fazer um aqui, ó Tchau 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 Lága de ser rir, Marcelo. Morreu. Marcelo, o cara ri. Ei, Marcelo, esse aqui é o convívio. Desculpa aí, Marcelo. Estou gravando um vídeo aqui. Estou gravando um vídeo aqui para o meu canal. Desculpa aí, é só brincadeira. É só uma trollagem. Valeu. Então, galera, esse foi o vídeo. Ele não caiu muito, né? Mas eu acho que ficou bom. Não sei, deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu faça. E é nóis. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e até mais.